Certa cidade no interior, buscando aumentar o número de passageiros nos ônibus durante os horários de menor movimento, desenvolveu um sistema para cobrança das passagens. Apenas no horário entre 9h30 e 11h30, haveria um preço diferenciado na tarifa em todos os seus ônibus e cada passageiro pagaria apenas 60% do valor total da passagem. Nos demais horários, os passageiros pagariam o preço normal da tarifa. José entrou no ônibus às 10h e imediatamente pagou R$2,40 pela passagem. Caso tivesse usado o ônibus às 15h, teria que gastar com a sua passagem quanto? Então vamos lá gente, nós temos aqui probleminha com porcentagem, vamos fazer então pela regra de 3. A regra é clara, eu tenho aqui 100% que eu vou igualar ao valor total ou ao valor inicial. Neste caso nós temos aqui um valor que era, que é o valor inicial, e o valor que passou a ser com desconto. Qual é o valor que era? Eu não sei, isso que ele quer saber. Eu não sei, mas o que eu sei é que ele pagou R$2,40 e esses R$2,40 estava com desconto. Por quê? Porque ele pegou o ônibus 10h e eu sei que de R$9,30 até R$1,30 tem desconto. A questão é, quanto que ele pagou? Aqui está dizendo que o passageiro vai pagar apenas 60% do valor total da passagem. Então esses R$2,40 eu sei que equivale a 60% do valor. Então está aqui ó, 60%. Lê comigo aqui então. O valor que era eu não sei não, eu sei que ele é 100%. E 60% desse valor é R$2,40. Pronto. Consigo achar o valor que era usando regra D3. Multiplicando cruzado, X vezes 60 vai dar 60X. E 100 vezes 2,40 ou R$2,40 vai dar R$240. Ou seja, de cabeça você não sabe, faz a quantia do lado, seja feliz. O que que acontece com esse 60 que está multiplicando? Ele vem para baixo e dividindo. Posso até simplificar aqui para ficar mais bonito, não posso? 24 dividido por 6 vai dar 4. 4 o quê? Não está na coluna aqui do real, meu filho? Então é R$4. Resumindo. Qual era o valor antes do desconto? R$4,00. Letra D. É evidente que aqui você poderia fazer de cabeça se souber o método da Natasha. Presta atenção. Você quer calcular 60% de um valor. Vem aqui nas opções aqui. Eu não vou começar por esse porque tem vírgula, esse tem vírgula, esse tem vírgula. Eu poderia começar por esse aqui. Quanto é que dá 60% de R$6,00? Bom, pelo método da Natasha eu já saberia que dá R$3,60. Não pode ser porque eu tenho R$2,40. Quanto é que dá 60% de R$4,00? R$4,00 vezes 6, R$24,00, R$2,40. Então, de cabeça, você conseguiria achar aqui fazendo o cálculo pelas tentativas. Você não sabe o método da Natasha, não sabe o método do canguru que eu ensinei? Vai lá na aula e assiste. Não quer assistir não? Então faz desse jeito aqui mesmo, meu filho. Não tem problema nenhum. Ok? Vamos para a próxima.